Você acha que os assentos dentro de um avião são todos iguais? Num mesmo voo é possível viajar apertado igual uma sardinha numa poltrona que não reclina ou num assento com muito mais espaço e conforto? Nesse vídeo vamos dar dicas que vão te ajudar a identificar e escolher o melhor assento para o seu perfil de viajante. Seja bem-vindo ao Melhores Destinos, que é o maior site de promoção de passagens aéreas do Brasil. Eu sou Leonardo Cassol, há mais de 15 anos eu viajo com grande frequência e já pude experimentar diversos tipos de assentos e companhias aéreas em milhares de voos pelo Brasil e pelo mundo. Vou tentar compartilhar com vocês a minha experiência e ajudá-los a escolher aqueles assentos que realmente fazem a diferença no conforto da sua viagem. A gente começa falando das opções mais básicas, que é a janela ou o corredor. Os assentos na janela são indicados para aqueles que gostam de dormir, apreciar a paisagem durante o voo ou não querem ser incomodados pelos companheiros de fileira quando querem ir ao banheiro. Os assentos no corredor são preferidos por pessoas mais altas que precisam de mais espaço ou gostam de se movimentar durante a viagem. Além disso, fica mais fácil ir ao banheiro sem precisar incomodar ninguém. As nossas dicas começam com que tipo de assento você tem que evitar. O primeiro deles é o assento no meio. Eu não conheço ninguém que gosta de ir espremido entre duas pessoas no assento do meio. Começa pela posição incômoda para colocar os seus braços, a quem pertencem os braços da poltrona. Além disso, se as pessoas que estiverem ao seu lado forem muito grandes, você vai ter um desconforto durante todo o seu voo. O segundo assento a sevetar são aqueles que não reclinam. Geralmente, eles estão na última fileira da cabine ou na fileira antes da saída de emergência. O pior desses assentos é quando o passageiro da frente reclina a poltrona dele e você não pode fazer o mesmo. Nesses casos, você fica realmente espremido. O terceiro tipo de poltrona que não recomendamos são aquelas próximas às banheiras, especialmente em voos longos. O entra e sai de pessoas, a porta batendo e a descarga sendo acionada a todo momento podem ser um pesadelo, especialmente para aqueles que gostam de silêncio ou de dormir. O mesmo vale para as poltronas que ficam próximas às gáleis, que são as cozinhas do avião. As gáleis costumam ser bastante barulhentas antes e depois das refeições. Além disso, é nelas que os comissários costumam conversar durante os voos. Existem ainda duas outras situações que você deve evitar, dependendo do caso. A primeira delas é sentar muito ao fundo da aeronave. Isso traz um grande risco de, durante as refeições, você ficar sem a opção de escolha da comida, ficando com o que sobrou. Além disso, quem senta no fundo da aeronave geralmente demora bem mais para desembarcar, que pode ser um problema para quem tem compromisso ou ansiedade para sair logo do avião. Por outro lado, como os assentos do fundo são menos procurados, a sua chance de ter poltronas vazias é maior. Então, essa escolha vai depender muito do seu perfil de viajante. A segunda situação que também depende do seu perfil é escolher os assentos da primeira fileira. Nesse caso, existem alguns riscos. O primeiro é de viajar ao lado de crianças recém-nascidas, já que é nas primeiras fileiras que há espaço para as companhias aéreas colocarem berços. O segundo é da companhia aérea ter que ceder o seu assento para portadores de necessidades especiais. Nesse caso, você vai ser acomodado em algum assento livre, que nem sempre é uma janela ou corredor. Por outro lado, os assentos na primeira fileira geralmente têm um espaço mais generoso. Alguns são até cobrados pela companhia aérea. Aí vai depender muito da sua preferência. Agora vamos falar de quatro recomendações muito importantes para você garantir um bom assento dentro do avião. A primeira delas é sempre tentar reservar a poltrona no momento da compra da passagem. A sua chance de encontrar bons assentos livres será muito maior. Algumas tarifas muito promocionais não permitem a reserva de assento no momento da compra. Neste caso, siga a nossa segunda recomendação, que é faça o check-in assim que ele abrir. A maioria das companhias aéreas libera o check-in online entre 24 horas e uma semana antes do voo. Os primeiros a fazer o check-in são aqueles que encontram a maior parte das boas poltronas livres. Nossa terceira recomendação é utilizar um site fantástico chamado City Guru. Na descrição do vídeo você pode encontrar o link para esse site. No City Guru, informando alguns dados do seu voo, você consegue ter acesso ao mapa da aeronave. Você vai conseguir visualizar o mapa completo das poltronas e ainda onde estão localizados os banheiros, as galhas e as saídas de emergência. Ainda no City Guru você vai encontrar informações sobre o entretenimento disponível na aeronave e ainda se ela dispõe de Wi-Fi e tomadas. O City Guru é bem didático. No mapa você encontra assentos marcados na cor vermelha, que são aqueles que devem ser evitados a todo custo. Na cor amarela, que ocasionalmente podem trazer problemas. E na cor verde, que são os melhores assentos do avião. Os assentos que não são marcados com nenhuma cor são aqueles que não apresentam nenhum problema, mas que também não oferecem nenhum diferencial. Se nada disso funcionar e você não conseguir reservar um bom assento no check-in online, a nossa quarta recomendação é procure um agente de aeroporto. É comum alguns assentos ficarem livres apenas no dia da viagem. Seja porque alguém desistiu, mudou o voo ou mesmo porque aquele assento estava bloqueado. Há ainda a chance de você conseguir um assento no portão de embarque. Se você não estiver satisfeito com o seu assento, faça uma última tentativa com o agente do aeroporto antes do seu embarque. Agora fique atento a alguns pontos importantes. O primeiro deles é informe sempre o seu cartão de fidelidade no momento do check-in ou da compra da passagem aérea. Algumas companhias aéreas liberam assentos exclusivos para seus clientes fiéis. Além disso, saiba que existem algumas regras para você aproveitar o maior espaço das saídas de emergência. É necessário ser maior de 18 anos, apto fisicamente e capaz de compreender as instruções do comissário. Se você estiver voando com uma companhia aérea estrangeira, você deve dominar o idioma nativo dessa companhia. Por fim, se depois de encerrado o embarque você quiser mudar para algum assento livre dentro do avião, consulte sempre antes do comissário. Alguns assentos são reservados para a tripulação, são pagos ou podem estar bloqueados por motivos de balanceamento da aeronave. Evite o constrangimento do comissário te obrigar a voltar para o seu assento original. Para quem gosta de um ambiente mais tranquilo ou se incomoda com o ruído do avião, a recomendação é sentar na parte da frente da aeronave. Geralmente até a fileira 8 em voos domésticos e até a fileira 21 em voos internacionais. Sentando à frente da asa e dos motores, certamente você vai ter mais silêncio durante a viagem. Para quem estiver viajando de classe executiva, recomendamos mais do que nunca consultar o City Guru. Numa mesma companhia e uma mesma aeronave, as cabines podem ser diferentes, entre uma poltrona cama e apenas uma poltrona que reclina pouco. O City Guru pode ser muito útil antes mesmo de você fazer a sua compra. Assim você já escolhe o seu voo pensando no conforto que terá a bordo. Se você estiver viajando em casal, numa fileira com três poltronas, a minha recomendação é reserve a janela e o corredor, deixando o meio livre. A chance de não aparecer mais nenhum passageiro é muito grande. E, se aparecer, você pode ceder o assento da janela do corredor, deixando o ex-passageiro feliz da vida, já que ele vai ganhar um assento melhor do que ele tinha antes. O meu assento preferido, por exemplo, é na janela do avião. Primeiro porque eu adoro admirar a paisagem e segundo porque eu gosto muito de dormir. Especialmente quando a posição da minha poltrona é naquele meio entre uma janela e outra, onde eu consigo encostar a minha cabeça sem precisar ficar com o pescoço tão torto. E você, qual o seu assento preferido? Tem algum lugar dentro do avião que você não abre mão ou que você evita a qualquer custo? Conte pra gente nos comentários. Gostou dessas dicas? Então não esqueça de dar o seu like e nos incentivar a trazer mais e mais conteúdo para você. Eu fico por aqui. Até a próxima! E aí Vamos lá.